Música Música Oi Boa tarde Oi Vamos que vamos aí pelas estradas do Brasil pelas estradas de Aracaju cidade maravilhosa aqui de Aracaju nessa tarde maravilhosa vamos fazer mais um episódio aqui nessa tarde de sábado, onde tem o jogo do Brasil hoje, né que a gente vai lutar aí pra ver se passa das quartas e finais, né, vai passar no final mas tá difícil, hein galera hein, nós vamos assistir Jairto, e aí vai ganhar ou não vai? vai perder acho que vai ganhar, que nós somos brasileiros nosso país é o Brasil nós somos vencedores somos o melhor país do futebol o melhor é, verdade, nosso Brasil eu sou sou sempre e sem visão sofrente é show galera então galera, vamos aí fazer mais um episódio aí pra vocês aí ao vivo e a cores são completamente aqui no pé de breque 15 horas e 43 minutos no horário de Brasília vamos lá na beira da praia agora galera eu e José Inácio mandei forte abraço aqui Inácio é a minha segurança vamos olha aí ia apertar o pé Rua Bahia galera muito movimentado aqui nossa Rua Bahia bairro Siqueira Campo Aracaju Sergipe padaria aqui bem qualificada aqui chique bacanizada aí você tem o café da manhã seu pãozinho quem tá aí o sorário e é a minha a minha e genu pois é galera estamos aqui num semáforo mais uma vez gravando um vídeo aqui segurança privada ali da moto aí tá vendo hum essa hora é dia de sábado a rua de a rua de Aracaju fica um deserto aqui aqui é o banco do Bradesco galera aqui na nossa retaguarda à esquerda aqui na esquina a A Assembleia de Deus, a sede é estabilada aqui no Estado de Sergipe, que temos como nosso pastor, presidente, pastor Eleonardo Soares. A Assembleia de Deus, missão. A Assembleia de Deus, a Sede, a Sede, a Sede, a Sede, a Sede, a Sede, a Sede. Eu tenho o pastor abençoado, Roberto Moraes, meu amigão. Pastor Roberto Moraes, o pastor da Assembleia de Deus, da Sede de Aracaju, tempo central. Meu amigão. Estão na Barçã da Avenida. Desembargador Mainá. Aí, onde está esse movimento aí, galera? Nós vamos atravessar ela. Ainda estamos na Rua Bahia. Estamos lá para o Petrópolis, beira-mar. Petrópolis, beira-mar, se não estiver lá, nós vamos para o Petrópolis. Aruana. É mole, velho. O Petrópolis, beira-mar, se não estiver lá. O Petrópolis, beira-mar, se não estiver lá. Estamos agora na avenida Augusto Franco A famosa Rio de Janeiro, galera Aqui tem a faculdade Aqui 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 E deixa a equipe lá no canal, isso. É, deixa lá nos comentários. Nossa seleção tem de mim, não vai. Ó, foi. 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 Aqui é o Detran. Passando aqui de frente é o Detran, galera. Ferreira Costa. Ferreira Costa. Ferreira Costa aí na frente. É aí. Vai passar na frente dele. Isso aí era um Sint, nós saímos. Já bateu ferreira Costa, uma loja doce. Sint, eu não sinto. Tem cavalo aí. Tchau. 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 Vizinho. Noavam fiel! É. Tchau. 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 É, é, e coisas também, sempre conversões ai E, é, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por ali. Olha o que tem, olha. O lado. O lado. A polícia ali também. Vamos lá. Oi. O negócio da polícia ali. Aqui estamos no petrós. A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera, valeu, um forte abraço aí, Deus abençoe a todos